E no outro olhar de hoje, imagens feitas no complexo do Alemão que mostram os moradores andando no bairro tentando voltar para casa no meio da operação policial. O vídeo foi feito por Carlos Latuf, morador do Rio de Janeiro. E no outro olhar de hoje. E no outro olhar de hoje. E no outro olhar de hoje.